No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Foi a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, que era descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está com você. Ouvindo isso, Maria ficou preocupada, perguntava a si mesmo o que a saudação queria dizer. O anjo disse, não tenhas medo, Maria, porque você encontrou graça diante de Deus. Eis que você vai ficar grávida, terá um filho e dará a ele o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor dará a ele o trono do seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó. E o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, Como vai acontecer isso se eu não vivo com homem nenhum? O anjo respondeu, O Espírito Santo virá sobre você e a força do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Por isso, o Santo, que vai nascer de você, será chamado Filho de Deus. Olha a sua parenta Isabel. Apesar de sua velhice, ela concebeu o filho, aquela que era considerada estéreo. Já faz seis meses que está grávida. Para Deus, nada é impossível. Maria disse, Eis a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Amigos e amigas, novamente, aqui com a palavra de Deus, estudando a Bíblia em nossos grupos de vivência. Vocês já estão com o terceiro volume do nosso grupo de vivência. É o nosso último livrinho dessa introdução, a palavra de Deus, a Bíblia. Nós fizemos o propósito de fazer um panorama bíblico, nós chamamos. Fazer toda a linha do tempo e os grandes personagens da história da salvação. No encontro passado, nós vimos João Batista. João Batista que foi ele que anunciou a vinda, a chegada de Jesus, pedindo ao povo a preparação dos caminhos, a preparação da vida. Convertei-vos e faça-se batizar, para que vocês possam estar esperando o Messias que virá. E hoje, a figura principal, podemos dizer assim, aqui dentro da história de Jesus, é Maria, a mãe de Jesus. E o nosso tema aí é o nosso vigésimo primeiro encontro dentro desse panorama. Nós tivemos três volumes, né? É o terceiro que começa com o encontro número 20. E esse nosso encontro aqui é o encontro 21. Nós lemos o Evangelho de Lucas, do capítulo 1, do versículo 26 ao 38. Maria, a mãe de Jesus, faça-se em mim segundo a tua palavra. Esse é o tema para o nosso encontro. E aí, o encontro nosso é para falar de uma visita de Deus. Deus que vem nos visitar. Deus visitou Maria, através do anjo, e anunciou que ela foi escolhida por Deus, para ser a mãe de Jesus. Maria não entendia como é que podia acontecer isso. Claro, como é que pode uma mulher ficar grávida sem ter uma relação com o marido ou com o homem? Isso que Maria fala para o anjo. Eu não convivo com nenhum homem. Como é que pode acontecer? É o Espírito de Deus que vai agir em você. Você vai ficar grávida por obra do Espírito Santo. É a ação de Deus. Deus vem visitar Maria através do anjo. E Deus vem nos visitar através de Jesus. O sim de Maria. Eis aqui a serva, a servidora de Deus. O sim de Maria. Colocar-se a serviço de Deus em Maria. Então, foi possível a encarnação do verbo. Então, Jesus vem nos visitar por causa do sim de Maria. E esse sim de Maria, então, também pode se tornar o nosso sim. Para o nosso sim, para fazer também que nós possamos ser visitas de Deus à vida das outras pessoas. É isso que o encontro quer proporcionar a vocês que vão conversar, estão conversando, conversaram já sobre essas perguntas. Como é que nós podemos ser visitas de Deus na vida das outras pessoas? Que tipo de palavra, que momentos que nós podemos procurar as pessoas para que a pessoa sinta? É Deus que vem me visitar através desta ação dessa pessoa. Você já recebeu alguma visita que você percebeu assim? É Deus que está falando para mim através dessas pessoas ou desse acontecimento? Então, Maria recebeu, tantos outros personagens bíblicos receberam a visita de Deus. Até em sonho, aparições ou mesmo pessoas que vêm em nome de Deus fazer uma visita, fazer uma acolhida. Então, nós estamos sendo chamados para vivenciar essa experiência de Deus em nossa vida na figura de Maria. Maria, como é que você tem feito essa experiência de Deus? Então, como é que Deus te visita? Depois, nós continuássemos lendo o texto, iria dizer que Maria foi apressadamente visitar Isabel. Maria visita também. Maria vai levar a Isabel também uma palavra de consola, mas quando ela chega lá, Isabel já está sabendo de tudo. Porque quando ela conversa com Isabel, os dois, João Batista e Jesus, no ventre das mães, já também se comunica. Porque Isabel disse, quando a tua saudação chegou ao meu ouvido, o meu ventre estremeceu. O meu bebê pulou aqui no meu ventre, por causa da palavra de Maria. Nós estamos fazendo esse estudo bíblico para nós conhecermos mais a nossa fé, a nossa vida religiosa, e também poder praticar mais e assumir principalmente o nosso compromisso de batizados. Você, então, é convidado, juntos em grupo de vivência, ou mesmo sozinho na sua casa, com outras pessoas em outros lugares, a estudar a Bíblia, a ler, a meditar, a trocar experiência, a questionar, a falar com as pessoas. Se precisar, mande mensagem para a gente também, aí pelo grupo do WhatsApp, ou pela mensagem, que nós vamos poder ajudar você. Então, o nosso encontro de hoje, estudando, então, sobre a mãe de Jesus, Maria, que se tornou serva de Deus, que recebeu a visita de Deus em sua casa, anunciando que ela foi escolhida. E Maria disse sim, então, Jesus nasce. Jesus é a visita de Deus para todos nós. E nós, com batizado em Jesus, somos visita de Deus para outras pessoas. É isso que nós queremos nesse grupo de vivência, refletindo no dia de hoje. E ainda nós temos depois, os textos bíblicos, para a gente poder fazer aí na página nova, os exercícios. Para você aprofundar esse livro, esse encontro, e mesmo responder aos exercícios, eu sugeriria aí, no aviso, ou mesmo no início das perguntas para o exercício, assistir um videozinho que está no YouTube. O canal do YouTube tem um vídeo chamado A História do Nascimento. A história do nascimento apresenta a realidade de Maria e de José, do anúncio do anjo a Maria, e aí toda a história de Jesus. Então, é muito bonito, é muito interessante para conhecer a realidade do povo daquela época e a opressão que esse povo passava, até para a gente entender o contexto social do povo da Bíblia. Então, assista aí no canal do YouTube, aí no livro também tem o endereço da internet, que você possa entrar e assistir. Isso vai ajudar muito a você entender melhor o estudo bíblico, a realidade bíblica, e agora responder também as perguntas. Então, espero que você assista esse vídeo, A História do Nascimento, e possa compreender muito mais o papel desses personagens bíblicos e a realidade que eles estão vivendo. Esse texto é muito conhecido, e por ser muito conhecido, muitas vezes a gente passa até despercebido, achando que já sabemos tudo sobre o texto, e acabamos não valorizando pequenas palavras, pequenos gestos que o texto nos apresenta, nesse caso aí, a visita de Deus à Maria. O anjo é um personagem, então, de Deus. Ele vem visitar a Maria e anuncia a ela que ela foi escolhida por Deus. Que nós também possamos nos sentir escolhidos, através de convites que muitas pastorais, muitas pessoas fazem para nós colaborarmos na igreja, ou mesmo em outras ações sociais em nossa comunidade. Espero que você esteja gostando dos vídeos, que os vídeos estejam aceitos, tenha sido aproveitado para preparar os encontros, ou mesmo conversar dentro dos encontros. No próximo encontro, nós já vamos falar, então, de Jesus. A figura de Jesus, Filho de Deus, que vem ao nosso encontro. A figura de Jesus, Filho de Maria, que vem ao nosso encontro. Até o próximo encontro, Deus abençoe. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, comentar, e assistir os outros vídeos aí no canal do DA TV, o canal da Diocese de Apucarana. Palavra do Senhor Amor de Deus revelado Palavra é o próprio Jesus O verbo, o amor e a luz Palavra do Senhor Palavra do Senhor